Colegas, eu estou aqui, continuo aqui de repouso, hoje é segunda-feira e eu estou lendo aqui a Bíblia, então vou ler um versículo aqui para nos dar força. Eu achei esse versículo aqui, eu gosto desse versículo aqui. É Salmos 120, versículo 1. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Gente, mas é muito bom, né? Geralmente é assim mesmo, a gente busca a Deus quando está doente, quando está com um parente doente, um filho, o pai ou a mãe, e a gente corre atrás. É por isso que eu sempre falo assim, Deus ouve mesmo, Deus, a palavra dEle é viver, Ele está falando aqui, que Ele ouve. Então, é importante a gente buscar a Deus nas horas de festas também, né? A gente está sempre em comunhão com Deus, é muito importante. Então está aí, pessoal, mais um versículo para fortificar, fortificar a nossa alma, para nos alimentar, né? Vamos dar força a cada dia, né? A cada momento de dificuldade. Todos ficam com Deus, sejam abençoados nos seus trabalhos, nas suas atividades diárias. Que tenham um bom dia. Vamos continuar mostrando aí mais vídeos. Deus acima de tudo. Deus seja louvado. Deus acima de tudo.